Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal pessoal, não esqueça de deixar o seu like que é muito importante e se inscreva se não for inscrito. Bem galera, nesse vídeo aqui trazendo novas atualizações aqui do jogo Ethermon, né galera? Um joguinho aí que tava meio parado, né? Inclusive o pessoal pensou que esse jogo aqui tava meio morto. Se vocês se lembram, ele tinha uma espécie de airdrop aqui que você entrava aqui no site, se conectava com a sua carteira Metamask, né? E clamava 6, se não me engano acho que eram 6 Moons, né? Eu até tenho um vídeo antigo aí no canal galera, mostrando como fazia, né? Você conseguia 6 Moons para jogar de forma totalmente gratuita. Só que essa opção galera, acabou. Não tem mais como você conseguir ganhar os Moons aqui, né? Os NFTs aí, os bichinhos para jogar, né? Agora você tem que adquirir, comprar os bichinhos, né? Os Moons. Vai vir aqui em mercado, né galera? Vai se logar com a carteira Metamask. Vim em mercado. Aqui vão estar os Moons que estão à venda, né galera? Aqui. Os Moons que estão à venda estão aqui, né? Aí você filtra aqui pelo mais barato, né? E compra aí, né galera? Um Ethereum, né? É isso aí. Não tem como ganhar mais de forma gratuita. Se você ganhou de forma gratuita, guardou os seus Moons aí, né? Ou duelou, né? Vai poder ganhar dinheiro aqui, né galera? De forma totalmente gratuita. O token da plataforma aqui é o token... O próprio token da plataforma é o Emon, né? Da Ethermon. Atualmente cotado aqui a R$1,51, né galera? Listado aqui na Uniswap, na Kickswap, na XT.com, né pessoal? Então vamos lá. Como é que a gente vai jogar o Ethermon, né pessoal? É muito fácil. Você vai se conectar, né? Vai ter um botão aqui para você... Um link aqui para você se conectar à sua carteira da Metamask na rede da Ethereum. Logo para você se conectar aqui, pessoal... Você vai clicar nesse castelo aqui para as batalhas, né? Primeiro você vai ter que comprar seus NFT, né? Seus Moons. Você vai vir no mercado e vai comprar seus Moons e tal, né? Acho que no mínimo três Moons já está bom, né? Para você começar a jogar, né? Porque tem que ter alguns deles tem que ter ataque, outros tem que ter defesa, né? Então vamos lá. Como é que você vai jogar? Você vai vir aqui nesse castelo aqui no meio, vai clicar, né? Battle. Aqui tem as escadas, né galera? Os níveis para você jogar, né? Aqui o rank que você tem que ficar, né? Os pontos que você tem que obter aqui na escada. E o prêmio, que se você conseguir esses pontos, o prêmio que você vai ganhar até o final do... Aqui do período, né? Por exemplo, eu estou rodando agora, eu estou jogando aqui nesse... É uma espécie de nível 1, né galera? Jogando. Vai terminar em cinco dias, né? E se você ficar ranqueado aí, né? Nesse rank aqui, você ganha aí os 20 Emonds, né? Os 20 tokens aí. Na escada 2, é um outro ranqueamento aqui, né? Você tem que fazer esses pontos aqui. E como se você ficar também até o final aí, né? Você vai ganhar 50 Emonds. Por aí vai, aqui é 100 Emonds. Vai aumentando a dificuldade, né? Das escadas, né galera? E você vai ganhando mais Emonds aí, NFTs, né? E outras coisas. Também ganha NFT nesse jogo, né? Escada 5 que eles ainda estão fazendo e a 6 também, né? Então vamos lá, galera. A gente começa pela 1 aqui, né? Vamos lá, vamos jogar aqui. Quando tiver running aqui, galera, você pode entrar. Vai até aparecer aqui o tempo que vai acabar a campanha, né? Então vamos lá. Entrar aqui. Vai carregar aqui o seu time. A primeira vez, pessoal, que você for entrar ali nas escadas, né? Pra jogar. Vai aparecer uma verificação de e-mail pra você fazer. Vai chegar um código, né? Um link do seu e-mail pra você ativar a sua conta. Você clica lá no botão e ative. Pronto. Aí você é redirecionado aqui. A sua conta já está verificada. Então você tem que fazer uma verificação de e-mail. Se você ficou muito tempo sem jogar o jogo. Eu tive que fazer, né? Ou se você vai jogar aí pela primeira vez agora, né? O Ethermoon, né? Então, galera. Vai cair aqui nesse... Aqui no seu time, né? Eu já formei o meu time. Vai estar vazio pra você aqui. Não vai ter nada, né? Você vai ter que formar o seu time. Você vai vir em Form Team. Vai escolher aqui, ó. Os seus Moons, né? Por exemplo, são três espadas e... Três escudos, né? Ataque e defesa. Ataque geralmente a gente... A única coisa que a gente tem pra se basear aqui nessa quantidade aqui, né, galera? Por exemplo, aqui, ó. 133 BP, né? É a força do Moon, né? Aí a gente escolhe os mais fortes para a espada, né? Pro ataque. E os mais fracos para a defesa, né? Então vamos lá. Eu vou escolher esse aqui, né? Aí eu clico aqui na... Boto o cursor do mouse em cima dele. Escolho a espada. Talvez dê pra jogar no celular, galera. Não sei, né? Porque apesar da conexão com a Metamask, de repente não dá, né? Mas pelo computador dá tranquilo, né? Aí eu vou escolher outro forte aqui, ó. 187. Espada, né? E esse outro carinha aqui, ó. Espada. Agora eu vou escolher a galera do escudo, né? Tem três aqui pra escolher com escudo. Esse aqui, né? Esse NFT aqui não tinha não, galera. Acho que eu até ganhei aí. Eu consigo. Você consegue clamar em NFTs também. Aqui tem um de escudo. Só que o escudo dele é fraco, ó. 63. Eu vou escolher esse aqui, ó. 66, né? E esse aqui, né? Aí, galera. Você vai clicar aqui, né? Para escolher a equipe que você vai enfrentar, né? Ah, não. Isso é o que eu digo. Pra você formar seu time. Por exemplo, todo dia carrega 20 energias. Pra você jogar, né? Acabou essas energias, não dá mais pra você jogar. Aí você tem que voltar no outro dia pra jogar, né? Bom que o jogo é rapidinho. Aí, pra você criar o time aqui, você vai consumir 4 de energia. Como eu já tenho o time criado, galera, não vou criar de novo, né? Mas pra você, você vai apertar aqui. Ele vai confirmar. Vai criar seu time, né? E vai vir pra tela do jogo, né? Que é essa aqui. Aí você já vai ter seu time formado como está o meu aqui, né? Os três atacantes em cima. E os defensores aqui embaixo. Agora você vai selecionar os seus oponentes, né? Que você vai lutar. Aí eu vou ensinar o macete pra vocês aqui. Sempre procure selecionar o oponente mais fraco. Por exemplo, esses meus aqui, ó. Um tem BP de 187, 133, 177, né? Aí você procure selecionar aqui. Bota aqui ponto mais baixo aqui no filtro. E procure selecionar os mais fracos aqui. Vamos pegar aqui uns carinhas mais fracos. Às vezes não vem, né, galera? Tem que cair dentro mesmo, né? Perder. Eu acho que esses aqui são mais fracos. Você clica em cima. Vai aparecer aqui em cima. Fica até mais fácil de você comparar, né? O meu tem 177. Esse carinha tem 172. Aqui eu tenho 225. O outro tem 140. Aqui tem um 33. E o outro tem 106. Eu acho que dá pra vencer, né? Aí você clica aqui no botão laranja aqui. Escolha adversário. E vai começar a batalha, né? Desce mais aqui e clica em battle. Vai gastar energia. O número de ataques que você quiser fazer, né, galera? Eu geralmente coloco 3, né? 3 ataques. Você pode colocar quanto você quiser até 20, né? E ataque agora. O jogo faz sozinho, galera. Vai debitar aqui a energia, né? Pronto. O jogo vai começar. Não precisa fazer nada. Só isso. Bem simples aí. É rapidinho de jogar, né? Aí você vai... Bem, o jogo terminou, né, galera? Aqui, vitória. Ganhei, né? Como eu falei pra vocês, é adicionado uns pontos aqui na estrela. Deve ser o ranking, né? Aí, se você quiser jogar de novo, você clica em new game. E faz outra partida aqui, né, pessoal? Clica em new game. Vai lá, seleciona o seu oponente. E a mesma coisa. Aqui fica histórico das suas batalhas, né, pessoal? Só as vitórias, só as derrotas, né? Vou mostrar pra vocês onde é que fica o balanço do que você ganha no jogo, né? Aqui fica o balanço. Eu já ganhei esse Mercs aqui. Vou mostrar pra vocês onde é que clama, né? Emon, né? Aí tem as quests diárias também, né, galera? Muito parecido, assim, com esse jogo Axie Infinity, né? Aqui você vem na quest para ganhar. Se todo dia tem tarefas aqui pra você fazer, você clica, né? Aqui, ó. Já posso clamar isso aqui. Acho que é uma energia. Alguma coisa assim, ó. Cliquei, clamei, né? Aqui tá faltando uma pra clamar essa poçãozinha aqui, né? E por aí vai. Vai completando aqui e vai clamando, né? Aqui tem o seu progresso no jogo, né? Então é isso aí, galera. No vídeo de hoje, trazendo aqui atualizações, né? Do jogo Ethermoon. Tava meio parado. Vou começar a pagar mais recompensas aí. O token emun. Mais gente vai ser recompensada por estar jogando o jogo. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!